Olá meus amigos, sou Rafael Oliveira, especialista em arranjos para sopros e vou falar hoje sobre cifragem. Eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai tirar todas as suas dúvidas e daqui para frente, além de saber escrever a cifra de uma forma correta, você também vai saber interpretar aquelas cifras duvidosas. Então, antes de iniciar o conteúdo, eu te peço para se inscrever no meu canal, ativa as notificações para receber os vídeos e também compartilhe esse conteúdo com os teus amigos músicos, porque você ajuda eles a conhecer esse conteúdo e também me ajuda a compartilhar esse conhecimento. Beleza? Então vamos para o vídeo. Primeiro eu preciso te dizer que eu não estou aqui para padronizar a cifragem, porque o mundo inteiro ainda não conseguiu fazer isso, nem os americanos se decidem, então quem sou eu, né? Mas eu vou te dar aqui caminhos de cifragens mais fiéis ao que os acordes solicitam e também saber te dar condições de interpretar cifragens que são um pouco duvidosas, tá? E aí eu quero fazer um adendo aqui, eu não estou aqui para falar mal do trabalho de ninguém, tá? Sempre com muito respeito, até porque existem grandes arranjadores que escrevem com essa cifragem duvidosa e nem por isso eu deixo de admirar esses caras, tá? Então eu quero te orientar a ter uma cifragem de uma forma melhor, tá? Ter uma padronização sua de que seja uma padronização mais fiel ao que o acordo solicita, tá? E saber também como interpretar aquelas que são duvidosas. Bom, então eu escrevi esse acorde aqui, gente. Um acorde de dó com sétimo maior, né? É uma tríade acrescida de sua sétima. E eu vou dar algumas sugestões, algumas recomendações. Primeiramente, essa é a cifragem que eu gosto mais particularmente dessa estrutura. Escrevi por muitos anos assim e ensino os meus alunos dessa forma, porque foi a forma que eu aprendi, né? Inicialmente. Então é uma cifragem bem fiel. Quando você quiser se referir a um acorde com sétimo maior, escreva sem medo essa cifragem, porque vai dar muito certo. Agora existe uma outra cifragem americana, que é o Major 7. Major 7, né? É uma cifragem que parte dos americanos utilizam, tá? E é uma cifragem que eu gosto também. Confesso a vocês que é a cifragem que eu tenho começado a adotar, muito por conta dos arranjos que eu tenho mandado pra fora, tá? É uma cifragem mais universal comparada à anterior. Embora eu goste mais da anterior, é uma cifragem mais brasileira, certo? Essa aqui é uma cifragem mais universal. Ah, Rafael, é a cifragem que os americanos utilizam praticamente? Não, cara. Os americanos, cada pedaço dos Estados Unidos tem um padrão. Então eu vou até mostrar pra vocês alguns aqui. E alguns padrões eles recomendam, outros eles não gostam. Enfim. Então eu quero que vocês fiquem atentos a essas duas que eu passei inicialmente, que são as mais utilizadas. Então use e abuse sem medo dessas duas estruturas, tá? O que causa problema, na minha opinião? Isso aqui, ó. É uma cifragem que a gente vê muito, né? Em sites de cifra nacional. Alguns músicos menos experientes, mas até outros mais experientes também escrevem dessa forma. E aí eu volto ao que eu falei no início do vídeo. Cara, eu não tô aqui pra julgar nada. Eu quero te mostrar que essa cifragem é uma cifragem que pode gerar dúvida. Então se você puder, evite ela. Agora se você leu um arranjo onde apresentou essa padronização aqui, saiba analisar e identificá-lo e tocar corretamente mesmo. Então não tem problema se você ver um arranjo com essa estrutura e na sua análise foi um acorde com sétimo maior. Execute ele. O problema desse mais, gente, é que os americanos costumam escrever isso aqui, ó. Ou até mesmo isso aqui mesmo. Eles referenciam o mais como a quinta aumentada. Então cuidado com isso. Você vai pegar alguma partícula de algum arranjador americano, eles vão colocar só mais. Por exemplo, o dó mais significa um dó com a quinta aumentada. Entre parênteses seria isso. Certo? Então gera ambiguidade. E aí eu não quero que vocês apresentem um trabalho, escrevam um ótimo arranjo e na cifragem gere ambiguidade para a sessão rítmica. Então a forma mais fácil de você cortar isso é você priorizando as duas primeiras opções que eu te passei no início do vídeo. Certo? E aí vem uma outra sacada. Deixa eu fazer um print aqui de uma foto do... Olha que interessante só. Isso aqui eu tirei de uma parte de um método de arranjo, de um grande arranjador americano, um cara que eu adoro, gosto demais, que é o Néstico, né? O grande arranjador do Big Band. E ele mesmo, servidor, está nos Estados Unidos e ele mesmo adota essa cifragem aqui, ó. MA7 para um acorde com sétima maior. E todas essas outras aqui, ele não recomenda. Relacionado ao mesmo acorde, à mesma estrutura. Então, só o 7 ele não recomenda. Só o M7, não. Só o Major 7, está sem o A, mas é bem similar à minha segunda estrutura, ele não recomenda. O Delta, ele também não recomenda. O que em parte dos Estados Unidos utiliza, né? O Delta, ele não recomenda. O Mais, aqui como eu acabei de explicar, também ele não recomenda. Certo? Então, resumindo, o que eu quero que vocês percebam? Entendam que quando você pegar, por exemplo, um Real Book, ou até mesmo alguma cifragem americana, você vai ver muito esse Delta, se referindo a com sétima maior. Você vai ignorar isso? Ah, não, eu não aprendi assim. Está errado. Não é por aí, né, gente? A gente precisa ter um pouco de tolerância com as pessoas e com os assuntos. Então, tenha sabedoria, interprete, tá? É um acorde com o 7, ok. Certo? Quando você vê um arranjador escrever aqui, só o 7 mais, pô, interprete. Entendeu? Não sai colocando a quinta aumentada, embora isso daqui permita, nos mostre que é um acorde dominante. Olha que legal. Acorde dominante, com a sétima maior e a quinta aumentada. Essa é a estrutura mais correta. Mas alguns músicos escrevem assim. Então, interprete o trecho, veja exatamente se puder, pergunte ao arranjador e tente não gerar dúvida. Percebem que a tolerância é fundamental na vida, no dia a dia e também na cifragem. Então, a palavra correta para a cifragem é seja tolerante. E finalizando, vou novamente repetir as duas estruturas que são mais fiéis a esse assunto. É o Dó com 7 maior, muito utilizado no Brasil e Dó mesmo 7. Pode aplicar sem medo essas duas estruturas que elas vão ajudar para que o músculo de base toque corretamente o acorde. E ainda assim, se você quiser, é uma pergunta que eu recebo uma pergunta que eu recebo muito no Instagram. Eu quero começar esse acorde com a nota Mi na ponta. E aí, o que eu posso fazer na cifra? Você não pode fazer nada na cifra. Quando você quer um voice específico, você precisa escrever na pastura. Certo? A cifragem é algo totalmente improvisado, entre aspas. Então, quando você dá para o pianista ler um Dó com 7 maior, Dó mesmo 7, ele vai armar da forma que a mais agrada a ele. Se você quiser um voice em específico, escreva na partitura. Certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Te convido a me seguir nas outras redes, no Instagram, Rafael Oliva Aulas. Eu também tenho um grupo gratuito de Telegram, onde eu falo sobre arranjos para soltos. Vou deixar o link na descrição também. É só entrar lá. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!